Vamos falar agora do dia 16 de setembro, né? Hoje é dia da emancipação política do nosso estado de Alagoas. E depois de dois anos, as comemorações da emancipação política do estado voltaram às ruas. Em Maceió, um dos destaques foram as escolas estaduais desfilando pelas ruas do Jaraguá. A reportagem é de Beatriz Lacerda. A rua Sai Albuquerque, no bairro do Jaraguá, em Maceió, foi o palco do desfile cívico que reuniu estudantes de 26 escolas estaduais de Alagoas. O desfile de quase 2 mil alunos foi uma celebração, no dia da emancipação política de Alagoas. Com o tema central, 200 anos de cidadania e democracia, cada escola trouxe uma abordagem diferente. Depois de dois anos que eles estavam sem esse momento, foi importantíssimo. Eles se empolgaram, fizeram o que melhor podiam fazer para trazer aqui para a sociedade, trabalhar esse civismo, trabalhar a importância de a gente tratar esses temas dentro da escola. São temas transversais que todas as disciplinas trabalham anualmente. Foi um desfile de cores, figurinos, caprichados e ideias. Os alunos lembraram os 200 anos da Constituição Federal, as eleições e o voto direto no Brasil, a acessibilidade e a inclusão social, o reconhecimento das comunidades quilombolas e dos povos indígenas. Representando a cidade do Pilar, a escola estadual Oliveira e Silva surpreendeu o público, com uma homenagem à Amazônia. A nossa escola está imensamente satisfeita, feliz por ter participado desse desfile, por ter recebido essa missão. E nós conseguimos, com muita dedicação e esforço, trazer para a Avenida um desfile bonito, que trazer emoção e que contar uma história de luta, de resistência e que o nosso alunado tenha aprendido bastante essa lição e tentou transmitir essa mensagem. É um privilégio, né? Para mim, estudando no Oliveira e Silva. É uma escola bem famosa, né? Lá no Pilar. E é muito cansativa, né? O dia todo, mas é muito gratificante para mim. Começando agora, já vim como indigênia. Na arquibancada do Jaraguá, o público curtiu o som das bandas de fanfarra, que deram um show à parte. Maria Selma e o marido vieram do bairro do Feitosa. Eles acompanham o desfile cívico da emancipação, a nada mais, nada menos, que 44 anos. Todos os desfiles passavam na Avenida, no Trapiste. E aqui a gente assistiu todos que teve na época, todos. Inclusive o de 7 de setembro, a gente nunca perdeu. O que a senhora gosta mais de ver no desfile? As bandas, as bandas e as roupas, né? Muito lindas. É muito bonito, né? Muito, muito. Para as crianças, o desfile foi um momento de admiração e diversão. Carlos nunca desfilou, mas fez questão de prestigiar as escolas. É muito bom levar as crianças para pegar essa cultura, né? Do desfile, das escolas públicas, do Estado. Então é muito bom. É muito bom trazer as crianças para vivenciar esse momento, né? É muito bom trazer as crianças para vivenciar esse momento.